Qual que é seu vício? Sinto que eletricamente em minhas reias eu tô me sentindo mais vivo Mentalmente mais estável como se meu corpo fosse indestrutível De repente nada em volta parece impossível Vem vencer porque eu tô indestrutível Mas o criador não recomenda isso Afinal o portador não pode ter um favorito Mas quem diz que eu li, carrega a metade Pode me passar seu feedback que depois eu analiso Porque eu tô vidrado nessa energia Eu tô viciado na adrenalina Troca o vulgo na palma da mão Tira o pé do chão Se tá vendo alguém pra baixo anda só pega a visão Deixa o feedback Depois dá um olhar Deixa o feedback Deixa o live alto Pega esse rúdulo circuito Eletrificando tudo Sabe quem deve chamar quando quiser chocar o mundo Deixa o feedback Depois dá um olhar Deixa o feedback Deixa o live alto Pega esse rúdulo circuito Eletrificando tudo Eletrificando tudo Sabe quem deve chamar quando quiser chocar o mundo Quer cortar a vibe pena que eu saquei Se quer energia então sugue essa carga Não dá pra me pega de surpresa ok Uma ameaça Foi na outra alojada Não tem fantasma guia azul Bota a cara que nós derrubo Tem que ser diferenciado então pega a visão Pra mostrar tua compra lá na música Quando acende dopamina A carga comprometida Tem distância na fubila Acelera e vibra Se tudo é passageiro Whiskey se aceita esquerdo Traga fogo no seu medo comemora e bate palma Sentimentos verdadeiros Se preciso paga o preço Aprenda com acertos mas principalmente com as alhas O coração palpica Respira a medida E quando eu tenho controle da sua vida Essa sensação assiste bem O resto deixa com o tempo Hoje joga na minha conta O papai voltou Porque eu tô vidrado nessa energia Eu tô viciado na denomina Tô com o futuro na palma da mão Tira o pé do chão Se tá vendo alguém pra baixo Mas é só pega a visão Deixa o feedback Depois da olhar Deixa o feedback Deixa o feedback Deixa o feedback Pega esse grupo circuito Eletrificando tudo Sabe quem deve chamar Quando quiser chocar o mundo Deixa o feedback Depois da olhar Deixa o feedback Deixa o feedback Vem ser frutos e culto, electrificando tudo Sabe quem deve chamar quando quiser chocar o mundo